Um menino nasceu com um filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de suas alzas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao princípio da paz Um menino nasceu com um filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de suas alzas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao princípio da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se prostrou a ti Cristo o rei dos reis Veio nos buscar Levamos em tuas mãos Pelas portas da cidade A nova Jerusalém Tua nova vai entrar Cantamos Santo 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 Eu Senhor Cantamos Santo 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 Eu Santo 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 Amém.